Para a gente alertar as pessoas, porque na realidade, dia 18 de maio é a luta antimanicombial, que o paciente não precisa ficar mais preso, e sim o tratamento em liberdade, como você viu, a gente colocou as casinhas nas árvores, os pacientes colocaram, porque esse é um símbolo, as casinhas é um símbolo, que elas estão abertas para poder ir e vir e não ficar preso. Deu para notar aqui que esses pessoas são muito amáveis, eles carecem de muita atenção também, não é? Sim, na realidade, às vezes as pessoas têm medo, mas não precisa ter medo, eles precisam de amor, de carinho, de afeto e de atenção. Você dando isso para eles, você recebe o dobro em troca, até preocupar, eles se preocupam com a gente, porque eles pegam amor pela gente.